Quem votou 13, lacrou 13 na urna, votou em Michel Temer. O PT trata esta casa aqui como golpista, sendo que por maioria, qualificada de votos, impôs um impeachment. Eu vim comemorar o impeachment. Uma presidente da República corrupta, como foi o seu antecessor, que já está na cadeia e em breve ela acompanha. Eu quero primeiro dizer que ao deputado Lado Novo, nosso jovem lá, esses dias eu estava ouvindo, estava vendo as cenas da posse do vice-presidente Temer, lá pelo Palácio, e V. Exª estava lá comemorando e estava toda a cúpula do PMDB lá no Palácio. Lá, comemorando. Essa energia que V. Exª fala que nós estamos tendo aqui em defender corruptos, sabe qual é a nossa energia aqui, deputado? É defender a isenção, coisa que o ministro Moro não foi, não fez quando comandou a Operação Lava Jato. Eu quero responder ao deputado Zé Guimarães, porque naquele dia foi o dia do impeachment da Dilma. Eu estava, sim, na posse de um presidente da República que foi eleito com os votos, aliás, de quem votou na Dilma. De quem votou 13, lacrou 13 na urna, votou em Michel Temer, que assumiu o governo naquele dia em que eu vim comemorar, não a sua posse, vim comemorar o impeachment. Aliás, o impeachment fez num Estado de Direito que o PT não reconhece. O PT trata esta casa aqui como golpista, sendo que, por maioria, qualificada de votos, impôs um impeachment a uma presidente da República corrupta, como foi o seu antecessor, que já está na cadeia e em breve ela acompanha, por causa do dinheiro na cadeia, onde quer que seja, que compraram apoio parlamentar aqui dentro, corrompendo a nossa democracia. Foi isso que aconteceu. E o povo exigiu, e o povo tirou a Dilma, e o povo agora está atento para saber quem está do lado da Operação Lava Jato e quem é contra o combate à corrupção. Obrigado, senhor presidente.